O que é que a gente imagina que isso aqui vai se tornar o primeiro lugar para as pessoas assim que se sentem na unidade? Quem tiver 20 anos brincando não vai vir aqui. Então aqui só virá as pessoas de mais de 60 anos de idade. O que é que ela vai vir fazer aqui? É quase tudo. Mas como assim? Ela vai encontrar aqui assistência médica, ela vai encontrar aqui assistência social, ela vai encontrar aqui entretenimento, ela vai encontrar aula de cultura, aula de dança, aula de cultura, aula de edição, aula de gastronomia. Ela vai encontrar aqui a chance até de casar. Quem tiver um atalho de casamento vai poder ir para cá. Bom, aqui vão existir basicamente três programas. Um programa que você já conhece muito bem, estilo programa país. Talvez seja o melhor programa que a gente tem hoje na saúde em matéria. Já referendado, já muito bem posto, com muita qualidade, com profissionais com expertise inusitada, tudo bem posto. Só que a gente precisa ampliar. Bom, então tudo que tem no país, aqui vai ter. Os médicos do país, outros profissionais além do país. Por exemplo, urologista vai ter aqui. Ginecologista vai ter aqui. Ortopedista vai ter aqui. Psiquiatra vai ter aqui. Fila terapeuta já tem, fono já tem, psuporto já tem. Uma gama, até o oftalmologista vai ter aqui. Bom, e laboratório vai ter aqui também. Então na hora que eu for colecione de um emulado, já não vou mais colecione de um emulado. Eu com 60 anos de idade vou colecione. Então, se eu tenho 60 anos de idade, vou clicar nesse ambiente aqui. Bom, se eu tiver cadastrado, eu vou chegar aqui às 7 horas da manhã e vou sair daqui às 18 horas. Vou tomar café aqui e vou para minhas atividades. Vou almoçar aqui e volto para minhas atividades. Vou até cochilar depois do outro. Vou lanchar aqui e vou pegar o ônibus daqui que vai me deixar em casa. Então, na verdade, até essa estrutura do transporte, a gente vai conseguir. Bom, e quem vai fazer? Quem não tem casa para morar, vai morar aqui. Aí é que está o grande diferencial. Quem não tem casa para morar, vai morar aqui. Então, o nome disso tudo aqui é chamado Patel de Deus. Que é feito para todo mundo. Não é feito para mim, nem feito para você. É feito para todo mundo. E para todo mundo. Então, é uma casa que cabe 234 pessoas dormindo. É uma casa que tem um restaurante como esse. Que vai ter uma área de lazer lá atrás para jogar bola, quem consegue jogar bola, para comer escurrasco. Para fazer festa, para passar o Natal, para passar o Ano Novo, para a gente poder entender que daqui para frente, a vida da gente precisa ser feita com mais qualidade. A gente vai viver muito. A gente vai viver muito, só precisa saber se a gente vai viver bem ou não. A expectativa que a gente tem é que a gente só venha morrer depois dos 84 anos de idade. É lógico que quem tem 25 anos não está devendo. Pode viver até os 90, 95, 100. Quem tem 82 vai morrer daqui a dois anos. Agora, a expectativa hoje da população brasileira, que pode chegar aos 84 anos, precisa chegar com saúde. E a grande diferença está nisso. A gente tem que saber o seguinte. Se eu vou chegar aos 84 anos de idade, sendo carregado em uma cadeira de rodas, ou indo no supermercado e compro um produto. Se eu vou chegar aos 84 anos de idade, sendo a guarda sênior, ou se eu botar no hospital. Se eu vou chegar aos 84 anos de idade, botando o meu relógio, ou a pulseirinha no hospital. Se eu vou chegar aos 84 anos de idade, ajeitando a minha gravata para o baile. Ou se eu vou chegar aos 84 anos de idade, com catéter de oxigênio. Então, isso aqui é para a gente pegar essa população nossa e melhorar a vida. Seja na vida física, seja na vida emocional. É lógico que tudo começa. Aos 84 anos de idade, a gente começou no ventre materno. E há uma diferença muito grande começar no ventre materno entre 84 anos de idade. É o tempo. E o tempo, na verdade, constrói tudo. Às vezes, destrói. Mas o tempo é o tempo que constrói. É lógico que isso aqui vai ser construído por você. Não é comigo. Eu já estou indo embora. O meu papel está terminando. Agora o papel da cidade não termina nunca. Nunca. A cidade vai ter um milhão de anos. A cidade não vai ter 210 anos. A cidade não vai terminar 31 de dezembro. É isso que as pessoas têm que entender. Há 15 anos atrás, em 2004, camurou a HPM. Eu fui, eu lembro exatamente, a primeira pessoa que eu peguei no São João Batista e botei no HPM. Ninguém queria ir para o HPM. Ninguém queria ir para o HPM. Ah, porque era hoje o HPM salva toda uma região. É, ah, mas a gente já tem... A Imbitiba é um bairro fundamental. Eu sou nascido e criado no Imbitiba. Eu tenho 40, 51 anos, daqui papai. Meus avós moraram a vida inteira na Imbitiba. Vovó Totinha em frente, São João Batista, a igreja. E vovó Ivone em frente, Irene Meredes. Eu sou filho da Imbitiba. Conheço tudo da Imbitiba. Tudo, tudo, tudo que tem na Imbitiba eu conheço. Tudo. A Imbitiba é um bairro icônico. Mas a Imbitiba já é pequena para esse projeto. Quando a gente chega na Imbitiba, a gente não consegue descer no carro. Se estacionar, já não tem mais vaga. E aqui tem vaga para todo mundo. Para carro, para ônibus. Só não tem vaga para carroça. A gente não pode ir lá na Imbitiba. Tem vaga aqui para todo mundo. Para todo mundo. Agora precisa ser construído. Nada nasce próprio. A diferença entre o ventre materno e o 84 anos atrás. É preciso ter paciência para que as coisas aconteçam. Então o convite de hoje é para que vocês conheçam o espaço. Vocês vão olhando e cada um vai se concentrar. Vai acreditar porque tudo aqui é de verdade. Nada é mentira. O salão é de verdade. O café é de verdade. A mesa é de verdade. O teto é de verdade. Tudo de verdade é de verdade. Dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro. A gente vai fazer aqui um grande evento de Natal com vocês. E aí a gente vai querer um coral. A gente vai querer uma peça de teatro. A gente vai querer uma seia que vocês vão organizar. Junto com o pessoal da cultura, junto com o pessoal da educação, junto com o pessoal de... Vocês vão organizar. Então a rapaziada guarda-scena e se prepara para o baile. A rapaziada que canta, se prepara para o moral. A rapaziada que vai fazer a encenação, se prepara para o teatro. Porque esse espaço é para isso. É para se distrair. Esse espaço é para vocês. É para ser aproveitado por vocês. Agora também é para ser construído por vocês. Mesmo quem tem 90 anos de idade, precisa ajudar a construir esses espaços. Lembrando que há 15 anos atrás o HPM era nada e ninguém acreditava. E hoje o HPM salva a vida de um milhão de pessoas. A gente só não precisa acreditar naquela máxima que nada constrói e que não vai dar certo. Já deu certo. Agora precisa que vocês façam dar certo. Já deu certo. Já deu certo. É de carne e urso. Já deu certo. Agora precisa entender que isso tudo está em construção. E que cada um de nós precisa efetivamente ajudar para isso dê certo. O outro problema. Existe um grupo infinito de pessoas da nossa idade que não tem onde morar. Daqui para frente as coisas vão ser mais difíceis para a gente.